Salve manos, hoje é para quem tem o LX 4.1, os novos estádios, vai ter Arena do Grêmio, Allianz Parque, Maracanã, Mineirão, estádio do Inter, estádio Amazonas, estádio do, se não me engano, do Liverpool, ou do Arsenal, um dos dois. Vai ter também do Borussia, está muito bom galera, vamos lá para a instalação, o download é esse aqui, PEC 3 e PEC 5, beleza, agora a gente vai aqui no Horizon com o PET instalado, E a gente vai ir em Inject New File, e vai ir onde está os estádios, aqui ó, os estádios, e vai passar as duas, Uma de cada vez, aí é de você, eu vou passar uma de cada vez, PEC 5, Abrir, seleciona o seu perfil, Skip this step, Vai pedir para substituir, você dá um Yes, Sim, aí vai começar a carregar ali, Ok. Agora, vocês vão, de novo, Inject New File, e vão no PEC 3, e abrir, Skip this step, e, Yes. Vai começar a passar, e é isso, como vocês podem estar vendo, eu estou com dois pendrives aqui, ó, Eu estou com o LX instalado em dois pendrives, porque eu não tinha um de 16, e instalei em dois, tem como, Para quem tem dúvida, Para quem tem, ele só em um, você pode passar os dois arquivos de uma vez, e vai substituir os dois, Como eu estou em dois, então, ó, O PEC 5, vai substituir, O ADBL, A pastinha ADBL, E o PEC 3, vai substituir os, Estádios 3D, lá, Que está no meu outro pendrive, É para você que tem, ele instalado, ou no HD, ou no PDR16, pode jogar os dois, substituir, e pronto, está feito. É muito fácil. Galera, Queria a opinião de vocês aí, sobre, Estava querendo começar uma, Libertadores, ou uma Sul-Americana aqui, O que vocês acham? E qual team que vocês acham que eu devo escolher e tal, Lógico, vai ser com essa imagem aqui, Não é muito boa, mas, Mas eu garanto que estou ajudando muita gente com essa imagem aqui, E é isso, Curte, comenta, Se inscreve no canal, Quem eu ajudei, de novo, Dá um salve nos comentários, Que eu ajudei e tal, Para quem tem o Liga das Américas, Vai estar saindo, Atualização direto, Vou estar postando também, Liga das Américas, Total, crédito, Ao Gil, A LX, Ao Alexandre, T-Viper ou T-Viper, Não sei o nome do criador, E é isso, São três, Pets, Tops, Aí vai do gosto de cada um, Eu já fiquei um tempão, Jogando T-Viper, Tempão jogando LX, Tempão jogando Liga das Américas, Hoje eu voltei para o LX, Gosto dos três, Os três, São bons pets, Aí é de gosto, Né galera, O LX está muito atualizado, O Liga das Américas, A cada dia que passa, Vai ficar melhor, Ter Viper bom, A gente está gostando do vídeo, Dá um like aí, Se inscreve, E é nóis mano, E aí deixa no comentário aí, Sua opinião sobre, Se eu começo uma série aí na Libertadores, Ou não, E qual time, Eu prefiro começar uma na Sul-Americana, Pra, Até porque tem mais time e tal, Mas aí, Deixa a opinião de vocês aí, Ou Champions League também, Deixa a opinião aí, Beleza? Valeu, Tá acabando aqui, Você só dá um Yes, Um Ok, E pronto, Agora eu vou ir lá pro, Pro Xbox, Voltando aqui no PES galera, Mostrar aqui, Os estádios que tem, Maracana, Mineirão, Mineirão, Estádio Amazonas, Beira Rio, Morumbi, Rio de Janeiro, Monumental, Bombonera, Estádio do Borussia, Muito show, Esse aqui, Eu acho que é do Atlético, Mas não, Anfield, Santiago Bernabeu, Allianz Parque galera, Foi muita gente que tava pedindo, Muito show, Mano, Chelsea, Nacional, Azteca, Wembley, Estado da Luz, De France, Williams Stadium, Allianz Arena, Campo Novo, Diverneas, Associação, Olimpico, Old Trafford, E Arena do Grêmio galera, Tá muito show, Arena do Grêmio, Pra quem ainda não, Teve a, Estádio do, Palmeiras, Eu vou, Mostrar aqui, Só vai dar tempo, De mostrar isso, Senão o vídeo, Vai ficar muito grande, Tô pensando em fazer outro, Mostrando um por um, Vou, Mostrar aqui, Pra vocês, Estádio do Palmeiras, Só mostrar aí, E é final de vídeo, Tá lá então, Tá muito show, Estádio galera, Do Palmeiras, Nem se fala, Estádio tá maravilhoso, Esse patch em si, Tá maravilhoso, Cara, O Alexandre, Fez um trabalho aqui, Do caralho, Toda a equipe dele, Lá, Um abraço, Olha o estádio, Que show, Mano, Que show, Esse estádio, Não sou palmeirense, Mas tá muito show mesmo, Pra você ligado na Globo, Muito boa tarde, E a tarde promete, Ser mesmo muito boa, Até o começo da noite, Um jogão de bola, Prometem um dos grandes, Espetáculos, Díceos pra assistir, Com a eletricidade a mil, Em campo, Flamengo, E Fluminense, Não dá, Volto aqui, No estádio, Show, Tá show, Tá show, Show mesmo, Cara, Tá muito top, Esse estádio do Palmeiras, E é isso, Manos, Arena do Grêmio, Também tá top, E é isso aí, Cara, Se inscreve no canal, Dá uma força lá, Que sempre tá vindo, Atualização aí, E é nóis, Valeu, Falou,